Olá, no diálogo dessa semana eu vou receber um super atleta, Marcelo Bordom, foi jogador da Seleção Brasileira de São Paulo e capitão do Schalke 04 por muitos anos até onde encerrou a carreira. Bordom, pra isso tem que ter disciplina? Quem treinou com o Moicita e passou pela Alemanha sabe o que é isso. E você não pode perder esse bate-papo gostoso que nós vamos fazer em duas partes. Essa semana, terça, sexta e domingo, às 22h30, na TV Mais Ribeirão, a TV mais gostosa da cidade. E semana que vem nós vamos ter a parte 2. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Oferecimento Unimed. Se você compara, vai escolher Unimed. Iluminos Platino. Novo espaço na Vladimir Meireles.